Olá, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados, eu sou o Hugo e estou aqui para vos trazer mais um episódio da minissérie de criptomoedas, novamente com o João. Olá João. Olá. Hoje trazemos-vos uma novidade que os mais atentos já devem ter reparado, o João tem feito parte integrante de vários episódios de criptomoedas e não só, e como tal achamos que faria todo sentido que ele integrasse o nosso podcast enquanto membro, portanto bem-vindo ao podcast, João. Obrigado pelo convite, muito feliz de poder fazer parte desta equipa. Portanto, esperemos que contribuas com muito conhecimento que tu tens sobre as diversas áreas e continuamos a fazer vários episódios em conjunto. Quais são os temas para hoje? Então, hoje podemos continuar a falar um bocado sobre a cripto e falar em primeiro lugar sobre a evolução do preço nos últimos meses, comparar um bocado o preço de bitcoin com o preço das altcoins, com o preço do restante espaço além do bitcoin e falar um bocadinho se calhar das exchanges em termos de ofertas e ver algumas funcionalidades destas exchanges. Muito bem, portanto, já vimos a parte técnica da bitcoin, já vimos o que é que está um bocadinho por trás da ideia do que é que é bitcoin e agora vamos entrar na parte mais prática que as pessoas se calhar gostam mais, que é a parte técnica de preço, de como é que se interage com esta criptomoeda. Vamos então começar pela evolução dos preços. O que é que tens a dizer sobre esta recente subida do preço de bitcoin? Nas últimas semanas o preço de bitcoin anda a subir um bocado e já quebrámos mesmo, hoje estamos a gravar no dia 31, veste para o Halloween, e os preços ultimamente até quebraram os máximos registados em 2019. A bitcoin nessa altura terá atingido os 13.900 dólares e agora já chegámos aos 14.000. Outro dado que eu por acaso reparei ontem é que vai acontecer algo histórico agora nestes dias, bitcoin vai fazer 100 dias seguidos acima de 10.000 dólares, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. É um indicador que pelos vistos alguns analistas baseiam-se muito nisso, que era quanto tempo demorou após ter 100 dias acima de 100 dólares a chegar aos 1.000, após ter 100 dias seguidos acima de 1.000 chegar aos 10.000 e eles agora estão com a expectativa de que após estes 100 dias acima dos 10.000 o próximo objetivo seja aos 100.000, aquele valor, o próximo valor psicológico muito grande, muito forte, mas que já se começa a falar em vários sites relacionados com bitcoin. Sim, e estamos também a um... só acrescentar uma coisa também rápida, é que também hoje, se fecharmos por volta destes 14.000, vamos fazer o fecho mensal mais alto de sempre em bitcoin. Ok. Nem na altura dos 20.000 fechamos uma mensal tão forte. Porque fechamos também na altura dos 20.000, também chegamos aqui a estes 13.800 ou assim a nível do fecho mensal. E se fechamos a 14.000 já é mesmo o máximo histórico. Exato. Pois, esse dado é bastante importante. Agora, não sei se calhar vamos explicar um bocadinho a diferença do poder de mercado da bitcoin para todas as outras, porque nós já temos mencionado que existem muitas criptomoedas, porque elas são mais de mil, não é? Neste momento. E muitas vezes despertam interesse por diversos motivos, mas é preciso saber que existe aqui um risco inerente e que bitcoin continua a ser a clara favorita do mercado, certo? Claro. Vamos falar um bocadinho do, se calhar nós no episódio anterior não falamos, já falamos em episódios anteriores sobre bitcoin, que bitcoin tem um limite teórico de 21 milhões em circulação, nem todas as moedas, as criptomoedas têm um limite, portanto existem algumas que são a partir de limitadas. O facto de ela ter um limite traz uma vantagem que é, em teoria, ela ser deflacionária. Já relacionando com o nosso episódio sobre o Japão, de inflação e deflação, isto significa que quanto mais bitcoin há no mercado, mais escasso ela é, logo, em teoria, maior deveria ser o preço dela. Neste momento existem mais de 18 milhões e 500 mil bitcoins já minados. Quem estiver a ouvir este episódio e não sabe o que é minar bitcoin, terá que ouvir o episódio anterior, o início desta minissérie. E temos um market cap, que significa que as bitcoins todas que existem no mercado, vezes o valor atual dela, o market cap de bitcoin neste momento está em 255 mil milhões de dólares, que é um número fascinante, mesmo comparado com PIBs de vários países do mundo. Se quisermos comparar com as outras, por exemplo, eu tenho dados para o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do espaço, que tem apenas, entre aspas, 44 mil milhões de capitalização do mercado, que chega a ser uma pequena porcentagem da bitcoin. Portanto, mostrando aqui um bocadinho da dominância da bitcoin, não só pelo preço, mas também pela capitalização do mercado e pelo interesse que desperta nos investidores e nos fãs desta nova tecnologia. Portanto, já cobrimos um bocadinho da bitcoin para as altas. Queres falar de alguma diferença, assim, principal ou destacar alguma alta? Se cair a falar mesmo de bitcoin. Bitcoin, em comparação com a maior parte dos outros projetos, se não mesmo todos, é o único verdadeiramente descentralizado e sem um líder ou um fundador que desempenha um papel muito forte dentro dessa moeda. Ou seja, a maior parte das outras moedas existe um fundador que é sempre uma figura de referência e que se essa pessoa desaparecesse ou se morresse, isso ia provocar algum medo e algum receio sobre aquela moeda e provavelmente provocar uma descida de preço. Bitcoin não tem esse problema. Outras moedas também são, de acordo com as moedas, são emitidas de forma um bocado não descentralizada e muito descentralizada e há moedas que simplesmente, desde o início, que existem, vamos dizer, 100 milhões de unidades, enquanto que bitcoin sempre foi emitido a cada 10 minutos, basicamente, sempre foi emitido de acordo com a emissão dos blocos, enquanto que outras moedas é basicamente já um, o fundador já tem ali uns 20% da moeda e tem logo uma, um peso enorme na moeda, o que também se ele quiser vender vai provocar uma descida do preço da moeda. A bitcoin acaba por ser mais descentralizada e é uma emissão bastante mais justa, nesse aspecto. Eu acho que aqui foi fundamental o criador da bitcoin ser completamente anónimo, porque ele ainda pode andar por aí, não se sabe, há muitas especulações sobre ele, que poderá estar morto, que era um conjunto de pessoas, portanto, ninguém faz ideia, na realidade, mas o facto de ele ser uma figura anónima e que não move as primeiras contas, pelo menos, porque ele certamente poderá ter muitas outras contas que nós desconhecemos, mas as primeiras certamente serão dele, esse dinheiro que está lá, essas bitcoins minadas, não são movidas, nunca foram movidas, portanto, isso dá uma certa confiança ao sistema, porque se elas fossem despejadas, isto ia causar um pânico, não é? Mas, enquanto isto surgir, enquanto ele estiver anónimo e não se souber, vai ser sempre uma tranquilidade para as pessoas. Como é que podemos comprar bitcoins e altos e como é que podemos investir? Que tipo de plataformas? Tal como tínhamos falado no episódio anterior, existem várias plataformas que são diferentes, há algumas plataformas que lidam só com cripto, outras são os mercados financeiros e das ofertas financeiras tradicionais e tentam-se apropriar um bocado a ideia de bitcoin e de cripto. Tal como acho que já tínhamos falado no episódio anterior, o Revolut, o PayPal, dizem que oferecem cripto, mas oferecem só um contrato que eles dizem que vai ser do mesmo valor que a cripto é em causa, ou seja, o PayPal tem um contrato para bitcoin, se nós comprarmos uma parte daquele contrato ou um contrato, acabamos por ter, é tal e qual como se gastássemos o mesmo dinheiro a comprar bitcoin ou outra moeda. Uma coisa que me lembrei agora e que se calhar às vezes as pessoas fazem alguma confusão, é que quando nós falamos em bitcoin ou seja em que cripto for, as pessoas não têm que comprar propriamente uma bitcoin de cada vez, as pessoas podem comprar a fração mais pequena de bitcoin que quiserem, ou seja, podemos comprar 0,001 ou seja o que for até. Sim, concordo com isso, se calhar reforçava aqui o conceito de que não existe mesmo um valor mínimo para bitcoin, por exemplo, em teoria seria possível nós comprarmos frações de cêntimos de euros em bitcoin, que seria um satoshi, por exemplo. Exato. Vamos agora falar se calhar das exchanges para começar a tornar isto mais palpável de como é que as pessoas podem efetivamente comprar bitcoin ou comprar outros produtos ligados à bitcoin. que exchanges é que, qual é a exchange que mais usas? A exchange que eu mais uso é o Kraken. E por algum motivo em particular? Bem, é definitivamente das mais antigas, foi das primeiras a ter alavancagem, que eu uso bastante e acabou por ser a primeira exchange que aceita fiat, ou seja, que aceita euros e dólares e que podemos até ter futuros. Ok. Ou seja, foi a primeira plataforma a ter essa integração vertical toda. E a nível de credibilidade, acho que já explicamos no episódio passado que o Kraken auto-submete-se a várias certificações, tem licenças bancárias, portanto... É a única empresa com licença bancária. É muito, muito transparente. Quem tiver já tido experiência com o Kraken e tiver desistido, dá uns anos para cá, eu recomendo a voltarem a experimentar, porque de facto, quando o Kraken começou, tinha alguns problemas de servidores, nem sempre tinha capacidade para tantas pessoas que procuravam os seus serviços, portanto, o site ia muitas vezes abaixo, tinha vários problemas, mas posso dizer que, dá mais de um ano para cá, está completamente diferente. Portanto, quando há grandes movimentações de preços, a plataforma já não vai abaixo, permite sempre colocar ordens, que era uma coisa que às vezes não acontecia, a pessoa tentava colocar uma ordem de compra ou de venda e aquilo não assumia, e tínhamos que estar ali 20 minutos a tentar, o que era de facto mesmo muito mau, e eu acabei por nunca desistir do Kraken porque eu conseguia perceber que o Kraken tinha muita potencialidade face às outras. Como tu mencionaste, o Kraken integra alavancagem, se calhar podias explicar um bocadinho esse conceito, já que disseste que é algo que usas bastante para os nossos ouvintes perceberem o que é que é isso de alavancagem? Então, alavancagem no fundo é pedirmos dinheiro emprestado para que possamos utilizar uma posição maior do que o dinheiro que estamos a arriscar. Ou seja, uma alavancagem de 2 significa que, por exemplo, se eu tiver 100 euros, estamos a comprar, em vez de 100, 200 euros de bitcoin, porque é uma alavancagem de 2, e assim podemos ganhar com a variação desses 200 euros de bitcoin, em vez de ganharmos com a variação dos 100. Ou seja, se nós temos 200 euros e o preço sobe 25%, nós ganhamos 50. Sem alavancagem, tínhamos ganho 25. Exatamente. A desvantagem disto é que, tal e qual como o lucro é maior, o ganho, a perda é também maior. E, se, por exemplo, quando temos um investimento normal, nós só perdemos o dinheiro todo se ele for até zero, com alavancagem. Se temos uma alavancagem de 2, quando o preço desce 50%, 50% vezes 2 é 100%, nós perdemos todo o nosso dinheiro. Exato. Era uma coisa que eu queria explicitar. Tu há pouco disseste que era uma espécie de um empréstimo, mas é um empréstimo limitado, por assim dizer. Não há possibilidade de perder mais dinheiro do que aquilo que vocês têm lá. Não há possibilidade de ficar a dever dinheiro a exchange. Isso não é uma possibilidade. Claro. E eu digo empréstimo, mas é tudo dentro da posição, ou seja, não nos dão dinheiro para a mão. Claro, claro. É simplesmente, a plataforma diz, olha, tens uma posição com este valor e, por termos esse dinheiro emprestado, vamos pagar periodicamente taxas. No Kraken é cerca de, a cada 4 horas. 4 horas, sim. Exato. E é uma taxa que vai variar com a posição final. Ou seja, com menos alavancagem também acabamos por pagar menos taxas. Por exemplo, uma coisa que eu gostava de destacar é que existem várias exchanges que oferecem alavancagem. Por exemplo, o Coinbase oferece alavancagem até 3 vezes. O Kraken oferece até 5, o que, pronto, é efetivamente maior. Pode ser bom ou mau, dependendo se for para ganhar ou para perder. É claramente mais arriscado. Contudo, as fees que o Kraken cobra face às fees do Coinbase Pro são muito, muito menores. Portanto, quem estiver indecis entre estas duas e quiser fazer assim bastante compra e viando ou estar bastante tempo neste tipo de posições alavancadas, o Kraken é, sem dúvida, o mais vantajoso a nível de comissões. Eu gostava de destacar também uma outra exchange, que é o Binance, que é uma exchange que possui muitas, muitas, muitas altcoins. As altcoins são, no fundo, é tudo que não são as 5 principais criptomoedas a nível de capitalização do mercado e o Binance, sem dúvida, que é o vencedor nesse aspecto. Quem quiser explorar moedas muito mais pequeninas, também mais arriscadas, muitas das vezes, o Binance é, sem dúvida, a exchange a optar. O Kraken oferece uma diversidade de produtos, como tu mencionaste. Oferece esta questão da alavancagem, oferece futuros. Se calhar falaremos isso de um episódio mais à frente, porque é algo que queremos mesmo explicar-vos como é que isto funciona. Acaba por ser mais ou menos simples, assim que vocês entenderem o conceito, e é algo que vos pode dar uma vantagem a nível de investimentos, porque conseguem diversificar um pouco mais os vossos investimentos, e conseguem, se forem regrados, conseguem potenciar muito, muito, os vossos potenciais ganhos. Portanto, perceber que não têm que estar limitados à quantidade de dinheiro que vocês têm num determinado momento para investir. O que mais é que queres destacar a nível de exchanges? Desaconselhas alguma? Bem, agora mais recente, eu antes utilizava uma plataforma de futuros, que se chama BitMEX. É uma plataforma que basicamente permite que façamos uma conta sem fornecer qualquer identidade. É tudo feito por e-mail, e as transferências para esta plataforma são só em Bitcoin. Ou seja, temos que comprar o Bitcoin em algum sítio e depois transferimos para ela. Só que, entretanto, por causa dela não pedir identidade, o governo americano começou agora um processo judicial contra eles, por acusá-los de facilitar a que pessoas com nacionalidade americana apostassem lá o seu Bitcoin. O que nós estamos a falar também, quando falamos em alavancagem dentro de cripto, acaba por ser um conceito mesmo bastante de risco. e cripto, ou seja, Bitcoin e amigos, já têm movimentações bastante grandes e, portanto, queria só frisar que é muito fácil as coisas irem muito mal contra nós dentro do espaço. Sim, sem dúvida. Por outro lado, como o Hugo estava a dizer, se formos regrados e se esperarmos pelas boas oportunidades, ou seja, se esperarmos pelos momentos em que o mercado está efetivamente desequilibrado, podemos ter retornos muito, muito interessantes. E porque o Bitcoin acaba por ser, o Bitcoin e cripto acaba por ser dos espaços mais voláteis que existem neste momento. Sim. E, aliás, é com a volatilidade que os traders ganham efetivamente dinheiro, porque preços estáveis, mesmo que seja um crescimento estável, não dá para ir a lado nenhum. Eu queria também destacar aqui uma coisa quanto ao Kraken, é que tu mencionaste essa questão da BitMEX. O Kraken não permite compra e venda de Bitcoin com alavancagem também nos Estados Unidos, devido às leis deles, às leis das entidades financeiras, nem permite compra e venda de futuros. portanto, se um dia isto mudar, se um dia isto for permitido, sem dúvida que poderá influenciar de algum modo a volatilidade da moeda, pelo menos quando isso acontecer, e eventualmente o preço. E já agora que estamos a falar disto, ao contrário da BitMEX, que não pede qualquer verificação de identidade, no Kraken existem regulamentações, lá está, para serem legais e transparentes, que temos que apresentar um documento de identificação, como o nosso cartão de cidadão, e temos que apresentar o comprovativo de morada. Exatamente. São documentos imprescindíveis, eles, se vocês quiserem desbloquear, aquilo é por níveis, portanto, aquilo vai-vos desbloqueando determinados níveis, cada nível o que é que representa? Representa uma quantidade de dinheiro que vocês podem colocar lá, e uma quantidade de dinheiro que vocês podem retirar de lá. Portanto, vamos imaginar que vocês ganham muito dinheiro, mas estão num nível de segurança muito baixo, e eles só vos permitem a saída desse dinheiro se vocês forem comprovando, de facto, a vossa identidade, e penso que seja no terceiro nível, têm que tirar uma fotografia a assegurar o vosso documento de identificação, e um papel assinado a dizer que autorizam a utilização daquilo para o Kraken. Portanto, eles são mesmo muito bons no que toca a segurança, a questões de segurança e de não existir lavagem de dinheiro, que é uma das preocupações, às vezes, das pessoas, que este cripto só serve para lavar dinheiro e coisas assim, para coisas mais negativas. Estas exchanges servem exatamente também para isto, para trazer segurança ao espaço, para fazer ver às pessoas que é possível, entre aspas, regular um bocadinho este mundo. Em termos de segurança, o Kraken é também das plataformas que nos permite ter mais opções de segurança. Para quem conhece, existe o 2FA, que significa Two-Factor Authentication, ou seja, autenticação em dois passos, que é basicamente um comprovativo da nossa identidade quando estamos a fazer um login ou uma transação, em que, por exemplo, ao tentarmos entrar no site com a nossa conta, ele vai pedir, então, este código da autenticação em dois passos, em que nós vamos a uma aplicação no nosso telemóvel, como o Google Authenticator, vemos lá um códigozinho que aparece durante 30 segundos, escrevemos lá na altura do login e conseguimos entrar. O Kraken, além disso, é a única plataforma que eu conheço que permite configurar outra verificação em dois passos, que seja para comprovar a nossa identidade quando fazemos transferências de fundos. Ou seja, se estamos a levantar dinheiro em euros, ou se estamos a tirar bitcoin do Kraken, temos que apresentar ainda outra verificação, se quisermos. E, além disso, ainda existe no Kraken uma possibilidade de bloquearmos as definições de conta e é um bloqueio que podemos selecionar quanto tempo é que ele fica ativo. E, ou seja, quando nós, por exemplo, queremos adicionar uma conta que não estamos habituados a remover dinheiro para ela, uma conta que não costumamos trabalhar com ela, nós temos de pedir, ou seja, no site, tentamos mudar as definições de conta. E aquilo tem um tempo de bloqueio, que nós escolhemos à partida, e que diz que a conta vai ficar bloqueada durante X dias, a não ser que apresentamos outra palavra passe para desbloquear instantaneamente as definições. todas estas coisas acabam por proporcionar várias camadas de segurança paralelas entre si e que dificultam muitíssimo qualquer tentativa de daqueamento, de invasão da conta. O Kraken também, do que eu saiba, não tem esse engano histórico de ter problemas de segurança e de perder bitcoin e isso. Nada. Mas, claro, que as plataformas também não estão muito incentivadas a divulgar esses problemas, a não ser que eles se tornem mesmo muito grandes. Sim. Mas, entretanto, em, sei lá, quase uma década que o Kraken deve existir, para aí desde 2012, 2013, acho que nunca houve assim nenhum problema sério de perda de fundos. Sim, pelo menos já teria sido notícia, certamente, e também eles, devemos notar aqui uma coisa, nós quando compramos bitcoin no Kraken, portanto ela vem para a nossa conta do Kraken, mas nós podemos transferi-la para qualquer carteira de bitcoin que tínhamos fora desse espaço, portanto, é mesmo uma bitcoin nossa e vocês podem se questionar, onde é que o Kraken, o Kraken tem que ter uma carteira para as bitcoins todas dos clientes, ou mais que uma carteira. O Kraken tem até o chamado uma cold wallet, que é uma carteira onde eles metem parte dos fundos dos clientes, que não estão sempre a ser movimentados, que é uma carteira que eles guardam com acesso offline, portanto, a segurança é ainda extra, porque mesmo que eles fossem hackeados, aquela parte daquelas bitcoins nunca poderiam ser tocadas, porque estão guardadas por meios mais alternativos. Aliás, há várias exchanges que fazem isto, que guardam isto em discos rígidos sem estarem ligados à internet, e sempre que precisam de acesso a eles, conseguem facilmente ligar o disco rígido e retirar ou movimentar as bitcoins que precisarem. Exatamente. Uma das principais vantagens de bitcoin é mesmo então a segurança e a nossa autonomia, não é? Sim. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, existem dispositivos que, provavelmente, também são esses dispositivos que são utilizados pelos grandes sites e pelo Kraken e as outras plataformas, que se chamam então cold wallets, como o que estava a dizer. Um exemplo que eu pessoalmente tenho, chama-se, a marca é Ledger e o produto é Nano S, e então a Ledger Nano S, basicamente é do tamanho de uma pen, e é um dispositivo que guarda, como falámos no episódio anterior, as private keys, ou seja, as private keys, as chaves privadas de carteiras de bitcoin, estão dentro do dispositivo e ele liga-se a um computador, tem uma aplicaçãozinha que se chama Ledger Live, e que permite enviar e receber bitcoin, ou seja, nós podemos guardar o bitcoin que comprámos no Kraken, podemos guardá-lo nesta penzinha, e ela, quando faz transações e quando envia para outras contas, ela nunca mostra a palavra passe, mostra apenas um comprovativo matemático de como ela tem a palavra passe, que se chama assinatura, que é tudo o que é preciso para fazer a transação na rede. Então, as palavras passe nunca ficam verdadeiramente expostas à rede, e além disso, quando tiramos a pen do computador, ela fica completamente inactiva, este modelo que eu tenho não tem qualquer ligação sem fios, então basicamente é completamente impossível de invadê-la. No fundo, é como se fosse um banco em si próprio. Exato. E de mencionar que não devem de todo comprar este tipo de produto em segunda mão, devem comprá-los diretamente à marca, que neste caso é a Ledger, eu penso que a Ledger só vendia por duas vias, portanto, via site, e eles tinham, em tempos, tinham um quiosco oficial no aeroporto de Chifala, em Amsterdão, tirando isso, a Ledger não vendia em mais lado nenhum, portanto, mesmo que viesse selado ou que publicitassem que aquilo tinha sido inviolado, não confiem, vão diretamente à fonte, porque se vocês vão pôr lá as vossas bitcoins, que valem dinheiro, e existe um terceiro com acesso à assinatura, esse terceiro poderá mover as vossas bitcoins, portanto, terá sempre que ser via site. Sim. Só para concluir este assunto e para explicar mais um bocadinho a segurança destes dispositivos, basicamente, quando nós compramos isto e o ligamos a primeira vez, ele vai-nos mostrar 24 palavras. Estas 24 palavras, se nós perdermos ou se alguém nos roubar a Ledger, servem para regenerar o conteúdo dela. Ok. E quando se tenta utilizar a Ledger, ela tem uma... temos que pôr um pin entre 4 a 6 ou 7 ou 8 dígitos, e se nós deserrarmos este pin 3 vezes, ela apaga todo o conteúdo. Ou seja, se alguém nos roubar fisicamente a Ledger, é completamente impossível aceder sem o pin, porque ela depois vai-se apagar. E então, para repor, precisamos de guardar as 24 palavras, que podemos guardar em qualquer lado, não é? Em um livro, em vários sítios. Certo. Pois, era uma das questões que eu te ia pôr, era exatamente essa de se perderes, se havia forma de recuperar o acesso, porque houve-se muitas histórias de pessoas que perderam muitas bitcoins, porque as guardaram no início em discos rígidos, que acabaram por ir para o lixo e assim. Essas foram de todas irrecuperadas, mas aqui há, com o passar do tempo, vão-se criando dispositivos extra de segurança e de recuperação, que é para esses erros do passado não voltarem a acontecer na rede. Muito bom. Estes dispositivos têm também um ótimo histórico de segurança e, que eu saiba, nunca ouvi assim nenhuma história, a não ser pessoas que tenham cometido algum erro, como, por exemplo, escrever na internet as 24 palavras, se alguém fizesse isso, isso daria acesso completo ao conteúdo daquela ledger, por isso nunca façam isso, mas de resto, a não ser que façam assim alguma coisa muito errada, como mostrar as 24 palavras, é completamente impossível perderem o conteúdo daquilo. Sim, porque aqui temos que pôr um alerta, é que enquanto que uma pessoa pode, pode, mas não deve, guardar as passos dos seus dados digitais do banco num computador com internet, porque se nos roubarem, nós podemos, de algum modo, tentar contactar o banco e o banco se calhar vai tentar bloquear a transação ou revertê-la ou assim. No caso de Bitcoin, como ela é descentralizada, não há como reverter transações, não há como congelar contas. Se vocês forem roubados, vocês foram roubados, ponto. Não há a quem se queixarem. Portanto, têm que ter esta camada extra de segurança de não guardar assinaturas, passos, nesse caso as 24 palavras, num computador com internet. Escrevam num papel, ou em qualquer sítio seguro, metam num cofre, lá está. Não existe, como se diz na internet, não existe nenhuma linha de suporte a Bitcoin. Pois, exatamente. E não existe nenhum CEO da Bitcoin que possam contactar. Pois, não há quem vos possa ajudar. Basicamente, é mau perdermos o Bitcoin se o enviamos para um endereço errado, mas o reverso disso é que também não nos conseguem roubar o nosso Bitcoin, nenhum governo pode censurar o nosso Bitcoin, podem congelar as nossas contas e, portanto, é só uma questão de responsabilidade. Sim, é o preço a pagar pela liberdade, no fim do caso. Exatamente. É responsabilidade. E temos a questão de, pronto, se tivermos numa exchange, se calhar a exchange assegura-nos de alguma maneira um bocadinho de segurança extra, porque se formos aqueados ou qualquer coisa, se calhar conseguimos contactar a exchange e a exchange consegue fazer qualquer coisa. Porque lá está. Nesse caso, as bitcoins estão na carteira da própria exchange e não estão numa carteira nossa e eles aí têm métodos de segurança e onde ter alguns mecanismos, digo eu, para tentativas de fraude ou de roubos. Portanto, depende também do que a pessoa queira com a Bitcoin. Exato. E depende dos valores em causa também, não é? Claro, também depende dos valores em causa, sim. Alguém que tenha uma porcentagem de Bitcoin à partida não vai ser um grande alvo de tentativas de roubo, mas alguém que tenha milhões em Bitcoin, se calhar, já tem que ter muito mais cuidado, não é? Também com a quantidade de dinheiro vem uma maior quantidade de responsabilidade e segurança. Ok. Deixamos, então, agora aqui temas para o próximo episódio. Vamos explorar o tema dos futuros, do Bitcoin. Vamos explorar o que é que são os futuros, que tipo de futuros existem, onde é que vocês podem transacioná-los, riscos e potenciais recompensas. Vamos falar também um bocadinho, novamente, da alavancagem. Vamos falar de opções de criptomoedas e penso que serão um dos principais temas. Vamos tentar também mencionar um pouco mais sobre o white paper da Bitcoin. O white paper é o documento base que deu origem... Não vamos? Vamos, não vamos. Não vamos mencionar o white paper. Talvez vamos mencionar o white paper. Agora acho que vou-me ser obrigados a mencionar o white paper. Agora as pessoas querem ouvir o white paper. Por que é que estamos a tentar esconder o... É que enquanto eu estava aqui a falar, o Jó estava-me a assinar que não com a cara. Portanto, vamos mencioná-lo. Podemos... Também aquilo são meia dúzia de páginas. É uma parte muito técnica. Até podemos disponibilizá-lo para quem tiver interesse. Principalmente pessoal da área de informática. E hoje só temos mais um recado a dar, que é relacionado com o Patreon que vamos abrir para todos os nossos ouvintes. Nós vamos ter, assim, alguns níveis onde vamos oferecer alguns tipos de serviços. Portanto, João, o que é que achas do que já definimos para esse Patreon? Achas que as pessoas vão gostar da ideia? Vão aderir? Eu acho que é um conceito bastante interessante. Porque, no fundo, com o Patreon e agora com a internet, é possível, no fundo, fornecer serviços e mudar a forma como a informação é transmitida. Acho que o nosso grande objetivo com o podcast e o Patreon, se acaba por vir reforçar isso, é aumentar a literacia financeira em Portugal. Ou seja, tentar transmitir e simplificar as coisas de investimentos e de finanças e de trading e fornecer isso o mais simples possível para as pessoas e para ser de fácil utilização, principalmente para uma pessoa que não esteja muito a par destas coisas. E acho que, acho que nesse sentido, se calhar, espero que consigamos ajudar e incentivar a aprendizagem de literacia financeira em Portugal. Sim, até porque nós demos conta há uns tempos que há um grande problema. É que a maior parte dos livros sobre isto, dos vídeos sobre isto, é tudo em inglês e noutras línguas. Em português existe muito pouco e nós, por acaso, somos pessoas que nos interessamos e que até conseguimos perceber bastante bem a língua inglesa e então daí também começarmos a apostar em book reviews. Começou com o Daniel a resumir livros em 10 tópicos essenciais do livro. Agora já temos book reviews mais completas, de perto de uma hora em que exploramos o livro de uma parte à outra e vamos continuar com elas. Vai ser um dos serviços que vamos oferecer num dos níveis do nosso Patreon. Serão book reviews de livros que não existem em português, em que os vamos escrutinar bastante, vamos transmitir todo o conhecimento em português, vamos eventualmente discuti-lo em episódios só dedicados a isso e também já temos um Discord ao qual vamos adicionar os nossos patrones, por assim dizer. Onde vão poder ter uma interação muito mais próxima connosco, portanto, seja para questões de perguntas, seja para questões de lives, seja para nós darmos alguns documentos que nós próprios produzimos ou a que temos acesso. Portanto, quando ele sair, vão lá espreitar. Patreon, Bolsas e Batanados. Não se esqueçam de seguir-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Qualquer questão, contactem-nos pelas redes sociais ou via e-mail, bolsas e batanados arroba gmail.com. Então, deixem as vossas questões, nós estamos sempre aqui para responder. Normalmente respondemos em menos de 24 horas, só não respondemos quase na hora se mandarem a meio da noite. E mesmo assim, há uma hipótese de alguém estar acordado para responder. Portanto, interajam e até um próximo episódio. Obrigado, João, por este segundo episódio e até o próximo. Obrigado. Fui, Futebol Trenado. Fui, Futebol Trenado.